E aí vaqueirama do canal, já estou aqui no Parque Mourão né, vou estar dando uma galopada aqui na minha égua, dando uma ajeitada E a vaquejada aqui né, já está bem pertinho, está em cima, é dia 9 de setembro, está bem perto Já começa a botar a égua em ódio, mas se Deus quiser a gente está correndo aqui, essa grana vaquejada E vai ter outra né, em seguida, depois dessa vaquejada, vai ter outra grana vaquejada também do Parque Asa Branca né E aqui os trabalhos no Parque Mourão, não para Vou posicionar o telefone aqui no cantinho, está uma gravada aqui mexendo na égua né, dando uma mexida nela Já convido você que não é inscrito para se inscrever né, deixa o like E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti